Olá, meu amigo, minha amiga, internautas que acompanham o site portal de notícias acontecer o Ibu. Estamos no ar com o programa Tempo Real. Segunda-feira, doze de junho de dois mil e vinte e três. O programa está no ar, direto da redação do nosso site. Doze de junho, dia dos namorados, você já deu o seu presente? Ah, Fran, só mais tarde. Presente para a sua namorada, a pessoa que você gosta, né? Eterna, namorada também, Fran, vale também. Mas a notícia é triste, pessoal. Infelizmente, ontem, no início da tarde desse domingo, onze de junho, aconteceu um trágico acidente com vítima fatal. Um conhecido, muito conhecido aqui no Ibu, afinal de contas, eh, lá de Ubajara, o Alex participava de um evento aqui no município, evento de ciclismo, né? Isso. E quando ele retornava pra, pra o seu município, Ubajara, né? Ele, em vez de seguir o trajeto normal da cento e oitenta e sete, por dentro da vase do Giló, ele foi pela variante na contramão e, pasmem, bateu de frente com o veículo Prisma e morreu na hora. Mas, nós temos toda a matéria com o jornalista Humberto e a gente desde já agradece a participação dele. Alô, Humberto, bom dia. Bom dia, Frânio. Bom dia, internautas. A notícia é muito triste. Registro de um acidente com vítima fatal de um motociclista na CS187 no distrito serrano de Várzea do Giló, em Nipu. Vejamos a notícia, um motociclista, de 23 anos, identificado por Alex Souza Brito, natural de Ubajara, faleceu tragicamente após sua moto Honda, modelo Titan 160, cor vermelha, placa SBDO E47 bater violentamente de frente com um veículo modelo Prisma, de cor branca, placas ORQ 2960, dirigido por um homem identificado por William da Silva Soares, de 39 anos. O sinistro ocorreu na tarde deste domingo 11 de junho de 2023, na CE187, variante de acesso ao distrito de Várzea do Giló, zona rural do município de Ipu. Segundo informações repassadas para a nossa redação do site Portal de Notícias Aconteceu Ipu, o motociclista dirigia na contramão desta variante, quando bateu de frente com o veículo Prisma. O motociclista faleceu no local, a polícia militar equipe do CP Raio e a guarda civil de Ipu estiveram presente no local até a chegada do Rabecão. A vítima vinha de Ipu, onde tinha participado de um evento de ciclismo na sede do município. Nas redes sociais, amigos e conhecidos da vítima lamentaram a morte tão trágica do ciclista Alex, muito conhecido em Ipu. Lamentamos o ocorrido e nossos sinceros sentimentos à família do Alex. Obrigado a Frânio. É isso, né pessoal? Infelizmente a gente tem que estar trazendo essa notícia, muito triste, né? O Alex gostava, viu pessoal, de participar desses eventos aqui no município de Ipu. A gente não entende porque que ele seguiu na contramão dessa variante, porque essa variante, ela é mão única, ela é mão única. Quem vem de Goraceá para o município de Ipu, tem que pegar essa variante, certo? E quem vai de Ipu para o município de Goraceá e outros municípios da Serra, tem que entrar ali na mão normal, da 187, que passa ali por dentro da vasa do Giló. O Alex fez o contrário, subiu a variante e bateu de frente desse veículo. Foi uma tragédia pessoal. Muita gente comentou nas redes sociais, foi um domingo muito triste, o falecimento, dessa tragédia que abalou ali a serra, né? Pelo falecimento do Alex, morreu na hora, né? Mas, pessoal, vida que segue, né? A família inlutada, a gente deseja pêsames, são as coisas divinas que infelizmente a gente não tem explicação, mas acontece. E é isso, pessoal, a gente lamenta muito a morte do Alex. Pessoal, eu vou pedir sua atenção agora. Afrânio, o que foi que houve? Se você der um cliquezinho aí e realizar a sua inscrição, você que ainda não fez, olha só, você vai ter acesso todos os vídeos que a gente já postou agora. E tem muito vídeo que você, que pode lhe interessar você assistir, né? Isso. Então, veja lá. Atenção, dê um cliquezinho aí e realize a sua inscrição e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. São muitos vídeos que a gente já postou aqui no nosso canal. Tem um sininho aí, você clica no sininho, você passa a receber notificações, é importante isso. Tem um joinha, opa, eu gosto joinha. Dá um cliquezinho aí, deixa seu joinha. Você quer comentar? Comente, né? Poxa, cara, a notícia é triste, a morte do Alex. Você conhecia o Alex? Quer comentar? Comente aí. Você quer desejar pêsames à família? Aproveite aqui esse nosso canal. Infelizmente, foi uma notícia, foi uma tragédia nesse domingo e que abalou muitas pessoas que conheciam, amigos, familiares que conheciam o Alex. O Alex gostava de esporte. Então, pessoal, vou terminar para não alongar muito, desejando a todos os internautas, o início de semana com muita saúde e muita paz. Tchau, pessoal. Grande abraço. Portal de notícias Aconteceu e Blu. Acesse www.aconteceu.com.br e fique por dentro dos acontecimentos do dia. Seja um parceiro, divulgue sua empresa.